Eu não sei como era aí, mas não faz muito tempo que os domingos das famílias brasileiras eram bem parecidos com isso aqui. Nos anos 80, era comum que os casais tivessem ao menos 4 filhos. Mas aí tu sabe, né? O tempo passou e um monte de gente foi trocando berço por planta e plano de parto por Alex. Isso é impossível. As estatísticas estão aí para provar. Em 2016, os números de filhos por casal caíram pela metade. No lugar de quatro, as famílias pararam em um Enzo e uma Valentina. E agora, em 2022, o que muita gente quer mesmo é um air fry na cozinha e um lugar na fila da creche. De cachorro. A verdade é que o número de mulheres que não querem ser mães não para de crescer. E tem até nome, Geração Nomô. E é sobre o que significa essa escolha e o porquê ela tem se tornado tão comum que eu vou falar hoje. Ele tem mãe, ele tem pai. Você chega e fala direito. Chega e fala direito com meu filho. No Brasil, 37% das mulheres não querem ser mães. Essa é uma decisão que só deveria interessar essas mulheres. Mas a gente sabe que não é bem assim. Enquanto os homens são estimulados a buscar a felicidade fora de casa, a maternidade é colocada como obrigatória para a gente. Mas para muitas, esse desejo nunca chega. É o caso da jornalista Alexandra Zanella. E a gente nasce e cresce ouvindo que vai chegar um momento que você vai ter o desejo de ser mãe, que isso vem. E eu sempre tive um sentimento de que eu estava e estou feliz o suficiente sem estar em busca dessa felicidade. Procriar, cuidar do lar e ainda encontrar o paraíso nisso tudo é visto como uma missão natural para as mulheres. Não importa o talento ou a qualidade do nosso trabalho, a mulher não consegue escapar dessa sequência de perguntas. E os namoradinhos? E quando vem o bebê? Até Jennifer Aniston, minha gente. Passa por isso. A mulher tem uma carreira brilhante, mas o povo não quer saber disso. Vai ver se alguém está preocupado e pentelhando o Leonardo DiCaprio por ele não ser pai. Os questionamentos são tantos que muitas mulheres passam a duvidar das próprias convicções. Para evitar perguntas constrangedoras, algumas preferem até falar que não podem ter filhos. Quando na verdade só não querem ter. É que a certeza de uma mulher que não quer ser mãe não é suficiente para ela poder decidir o que fazer com o próprio corpo. No Brasil, mulheres a partir dos 25 anos ou com dois filhos têm direito à laqueadura pelo SUS. Mas, quando vão atrás do procedimento, muitas são impedidas de seguir adiante. E essa restrição, por vezes, nem tem a ver com a saúde delas, mas com a opinião pessoal do médico. Gente, o resultado disso é que 75% das brasileiras interessadas em fazer o procedimento não conseguem. Se a gente olhar para os custos financeiros da maternidade, a coisa fica bem pouco atrativa também. Infelizmente, engravidar ainda pode ser um peso para a mulher que sonha em crescer na carreira. É ela que vai ser convencida a sair do mercado de trabalho para dar conta da família. E é ela quem vai ter mais dificuldades em voltar para ele depois da licença maternidade, não é mesmo? Sim, eu sou a Kate. Não, eu não estou muito ocupada. Para uma mãe da classe C, um filho ao custo médio é R$ 400 mil até os 18 anos. Na classe B, esse valor pode chegar a R$ 900 mil. É muito dinheiro. E, ó, considerando que 65 pais são presos por dia por deixar de pagar a pensão alimentícia, tu já sabe em qual endereço esse boleto vai chegar, né? Dá até para entender aquela mulher que compra bolo quando o teste de gravidez dá negativo. Quem nunca ficou feliz quando a menstruação atrasada finalmente chegou? Ai, Deus seja louvado. Deus seja louvado. E eu já ouvi muitas pessoas, tipo, ah, mas tu tem condições de ter um filho, de criar um filho? Essas perguntas recorrentes. Ou o que vai acontecer quando eu ficar velha? Quem é que vai cuidar de mim? E aí eu brinco, né? Eu falo, pô, mas vocês criaram filhos para eles serem babados quando vocês ficarem velhos, né? E seus filhos resolverem voar e ir para outro lugar? Mas não é só o peso na conta bancária que explica as escolhas das mulheres por não serem mães. Os motivos são muitos. Incerteza quanto ao futuro, falta de tempo, excesso de tarefas, projetos profissionais, desejo de viajar o mundo. E um dos principais, falta de vontade mesmo. Sim, minha gente, isso é o motivo. Eu sou muito feliz com o meu estilo de vida. Organizo a minha vida, o meu trabalho, tenho meu companheiro. Eu gosto de chegar em casa à noite e ficar... Eu, eu mesma e a Alexandra, que é o que eu brinco, assim. Isso não significa que mulheres que não querem ser mães são mulheres que odeiam crianças, viu? Só são mulheres que não querem a responsabilidade de cuidar integralmente de outro ser humano. A gente é visto, às vezes, como, nossa, a tia má. Ai, mas aquela tia, melhor não dormir na casa daquela tia, porque aquela tia não quer ter criança, ela não gosta de criança. Não, gente, eu não quero ter filho, mas eu tenho dois sobrinhos que eu amo, eu tenho milhares de filhos, de amigos e amigas que eu cuido, que são especiais demais pra mim. Há quem defenda que ser mãe é padecer no paraíso. E tudo bem, se você vive, sente isso. Mas é importante lembrar que existem outras formas de encontrar sentido na vida. Então, me livrar da culpa de não ter desejo de ser mãe foi muito duro. Mas foi uma libertação muito legal, assim, acompanhar e ver que eu não sou um ser humano menor ou uma mulher menor. Diferente de ser pai, fazer o mínimo e ganhar o título de paizão do ano, ser mãe é uma decisão que envolve muitos pesos e responsabilidades. Eu mesma, se fosse pra ser pai, já tinha um monte de filhos. É, agora o Léo Dias me ligou falando o que eu acho do Pedro estar no Big Brother. Oi? Eu não recebi essa notícia, não. Ele teria me dito, né? Será que ele vai com as crianças pro Big Brother? Elas têm aula, elas não podem rir. Mas uma mulher que escolhe não ter filhos é julgada pelos mesmos motivos que uma mulher que tem, mas não coloca a maternidade como centro de suas escolhas. As duas serão chamadas de egoístas e insensíveis. Você não viu seus filhos por três anos? Não. Quem eles cuidou? O seu pai e a minha mãe, e então eu voltei para eles. O que foi se sentindo sem eles? Não é incrível. É que uma mulher que prioriza suas vontades incomoda muito, né, minha gente? Já o que tinha que gerar polêmica mesmo, era justamente o tanto de homem que decidiu ter filhos sem ser pai. É isso. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, envia para as amigas e para os caras aí também, para dar aquela indireta. E se puder, apoie o trabalho da revista As Minas. A gente depende das inscritas aqui para seguir. Um cheiro e até a próxima!